E aí, tudo bem? Meu nome é Kleber Oliveira, sejam bem-vindos ao Turbo Guitar de número 131. Hoje eu vou fazer uma mistura de Turbo Lesson com o Turbo Guitar tradicional, como se fosse uma aula. Porque assim, eu vou passar para vocês alguns leaks, mas eu preciso dar uma explicada o que acontece aqui, o que acontece ali. Eu escolhi hoje passar alguns leaks de turnaround. Você que já sabe o que é turnaround, de repente já até assistiu o vídeo que eu fiz aqui falando de turnaround de blues, se não viu, já aproveita e vê agora. Digita aqui na busca turnaround. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver. São aquelas tradicionais frases de final de blues, né? Por exemplo. E mais um monte que tem aí. Só que é comum também, às vezes, ao invés de você fazer esses clichês já manjados, é rolar uma frasezinha, algum leak pequeno e causar o mesmo efeito de turnaround. Então eu vou passar para vocês alguns hoje, que na verdade são variações de uma ideia comum, tá? Então é legal porque vocês pegam essas variações, entendem bem o que cada uma delas quer dizer. E a partir daí, começam a desenvolver suas próprias ideias, tá certo? Bom, vamos começar. Eu vou fazer o seguinte. O que eu mostrar para vocês, eu vou colocar uma imagem aqui embaixo, obviamente, como eu sempre faço, né? Do JPEG. Vou colocar, estou colocando aqui também no canto da tela, em algum lugar aqui, provavelmente aqui, uma imagem implosa para que vocês consigam perceber melhor. Movimentos de mão esquerda e movimento de mão direita. E eu vou dar a devida explicação para cada exemplo que eu der, tá? Porque, por menor que ele seja, é legal sempre prestar atenção em alguns detalhes. Um detalhe interessante é a nota de repouso, né? A última nota que a gente para. E eu já vou explicar para vocês. Vamos começar. Então, nesse primeiro exemplo, está em dó, tá? Eu vou tocar só o lick isolado e já vou explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Foi! Ele vai entrar exatamente nesse ponto aqui, ó. O final do blues. Já entrou aqui. A gente não vai nem chegar a tocar esse acorde, porque essa primeira nota já faz parte da ideia, né? Então, olha só. Agora, fazendo a parte da harmonia e já inserindo a ideia. A partir disso, os próximos exemplos, como vão entrar no mesmo lugar, eu não preciso ficar explicando a mesma coisa, tá? Foi! Detalhe interessante. É uma frase, é um lick super comum. Mas o que eu falei para vocês agora há pouco de nota de repouso, onde a gente descansou, foi na quinta nota do tom da música. No caso, a música está em dó, esse exemplo. Eu descansei aqui em sol, que é o último acorde do blues, né? Vou tocar o finalzinho para vocês até o último acorde. O último está aqui, né? Olha a tônica aqui. É um sol. Então, o que aconteceu? No lick que eu fiz, só o fato de eu ter descansado na nota sol, na tônica de sol, já fez um lick, né? Uma conexão com o acorde. Então, já ficou tudo mais amarrado. Basicamente, o contexto e o conceito de se fazer um turnaround lick é esse, né? Não tem muito mais segredo, né? Vou tocar mais uma vez dentro do contexto, tá? Vale muito a pena vocês prestarem atenção em cada detalhe, por mais simples que seja, né? Eu comecei a sair daqui da tônica. O próximo passo que eu dei foi sair dessa terça maior que está aqui e dar um slide para a terça... Desculpa, sair da terça menor que está aqui e dar um slide para a terça maior. Isso é muito comum de blues, né? Blues maior. É você fazer essa mescla constante de notas que pertencem à penta menor e notas que pertencem à penta maior. Não é só sair e tocar um que nem louco misturando as duas, desce com a maior e sobe com a menor ou vice-versa. Tem esses clichês que são muito comuns e que ajudam a definir, dar uma aparência mais interessante para essas ideias e para essa mistura de maior com menor. Aqui a gente já tem uma, né? Um slidezinho de terça menor para maior. Passei pela Blue Note aqui na volta e fechei aqui com um double stop, que é o seguinte. Ou vocês tocam ele com palheta... Ou com palheta e dedo, né? O finger pick, a palheta está aqui em cima e o dedo está aqui embaixo. Ou você toca só com os dois dedos aqui, né? O médio e o anelar. Fica assim, ó. Dos três jeitos. Você escolhe, tá? É o que fica mais confortável. O som muda sutilmente. Com a palheta você tem um ataque um pouco mais agressivo, né? Ok? Mais uma vezinha para fechar esse lick. Ok? Próximo exemplo. Esse exemplo é muito simples, cara. E ele tem muito a ver com um turn on out que eu passei nesse vídeo que eu comentei com vocês, né? O turn on out seria isso daqui, ó. As duas variações dele, né? Primeiro, time lá. Uma outra variação seria com as mesmas notas aqui, acrescentando mais essa aqui em cima. Tchau. Aê. Eu vou tomar como alvo essas duas notas aqui, ó. E eu vou somar ele, então, agora no contexto geral, tá? Vou pegar aqui mais uma vez do final do blues, em lá dessa vez. E já vou lançar o lick pra vocês. Viu como, mais uma vez, a última nota que foi tocada é a quinta, né? A quinta nota do lá, dessa vez é a nota mi, que equivaleria à tônica do último acorde do blues, em lá, que causa o efeito turn around. Mais uma vez. Simples esse, né? Vamos, então, pro próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, a gente vai fugir um pouco a regra desse lance de descansar na quinta nota, né? O exemplo voltou pra... deixa eu ver, tá em ré agora, tá bom? Vou fazer e já vou explicando o que tá acontecendo, tá? Vou aplicar já dentro do contexto, vindo dos acordes do final do blues, tá? Vou aplicar em ré. Beleza? Mais uma vez, o esquema aqui de você estar fazendo uma conexão de terça menor com terça maior. Aí aqui a gente vem pra um clichê muito comum do blues, né? Esse bend aqui embaixo e a conexão dessas duas notas, né? Que seria a tônica e a quinta aqui. A dificuldade é justamente você sair desse bend e já vir pra cá. Então, se tiver dificuldade nessa parte, cara, dá uma treinada isolada, né? Tá bom? Aí depois você vai colocando dentro do contexto. Sem segredo, né? Terça menor, terça maior, penta menor tá aqui. E eu descanso, cara, dessa vez na quarta. Dá um efeito de interrogação, né? A impressão que daí você fez uma pergunta, tá esperando que venha a resposta, que seja resolvido. Então, depois que você parou nessa quarta aqui, você pode resolver com a tônica, né? Com o próprio acorde, né? Vou fazer de novo pra vocês, tá? Dentro do contexto. Ok? Um lick bem legal. Vamos pro próximo exemplo. Esse próximo exemplo foge um pouquinho daquela métrica repetitiva de divisão rítmica, né? O que a gente fez até agora era sempre igual, né? A distância de tempo de uma nota pra outra, né? Paga-daga, paga-daga, ou pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Essa já vai ter uma combinação um pouco diferente. E é bem legal, por sinal, tá bom? Eu vou tocar pra vocês só o lickzinho e já dou uma geral em coisas que eu acho interessante falar pra vocês, tá? Tá em sol esse, tá bom? Mais uma vez. Tá bom? Respeitando, mais uma vez, vamos chamar de regra, né? Esse lance de terça menor pra terça maior. Vocês vão fazer tanto que vai ficar na cabeça, né? Aí vocês já vão começar a usar isso de forma mais natural. Saí da tônica, terça menor, terça maior, as duas notinhas aqui, né? A quinta e a tônica. E tem um slide bacana que saiu aqui da sétima menor e veio pra tônica, né? Olha como essas dinâmicas são importantes, cara. O slide, esse vibrato bem sutil, né? Tem uma coisa, cara, que é muito comum do blues, que é o fato de você trabalhar constantemente com algo que depende da mão direita, né? Que é você não abafar a nota, é você realmente sumir com o som dela. Não chega a ser um psicato. Você corta a duração da nota, na verdade, né? Ó. Lembra um pouco o psicato, né? Quando eu cheguei nessa nota aqui, eu já comi o som dela. Ao invés de tocar constante, que seria essa aqui, ó. Eu conectei bem essa nota com essa e depois eu slide. Agora, sem conexão, eu vou comer o som dela, né? Dá uma outra pegada um pouquinho diferente. E isso é importante, cara, porque muitas vezes você ouve um cara tocando, não só blues, né? Qualquer estilo e você fala meio que frase legal, que ideia interessante, que execução, que feeling. E você, de repente, vai lá e pega a partitura da música, a tablatura, tira nota por nota e não fica igual. E muitas vezes é essa soma de detalhes, cara, que dá vida e tanta personalidade pro líquido, pro solo, seja lá o que for. Então, se atente a todos esses detalhes. Vê se o bendizinho tá vibrando legal. Vê se o bendizinho, desculpa, se o vibrato tá indo legal. Se o bend tá chegando na nota certa. Bend, cara, é uma coisa maluca. Você pode fazer bend de um quarto de tom, que é um dos que eu mais gosto de fazer, é um dos que eu mais uso. Bend de meio tom, bend de um tom, um tom e meio, dois tons, dois tons e meio. Então, a utilização dos bends com qualidade, cara, te permite chegar em lugares muito distantes, tá certo? Explorar coisas muito interessantes com relação à dinâmica das frases, tá bom? Vou fazer dentro do contexto, tá bom? Mais uma vez. Aqui no final, ó. Essa terça menor, eu dou um bend de um quarto de tom. Então, eu não chego nem na terça maior, porque seria um bend de meio tom, né? Aqui chegou. Agora, ó. Um quarto não chega, só pra dar aquela intenção mesmo. E aqui em cima, outro bend de um quarto de tom. Cara, você pode dar bend de um quarto de tom praticamente tudo. Porque você não vai estar definindo nada, você só vai estar dando uma ideia, né? Nesse caso, eu tô usando o dedo médio aqui, né? Pra dar uma... Ok? Treino bem devagar esse, com bastante atenção, que esse tem mais detalhe do que os outros. Vamos para o próximo lick. É o último lick. Nesse exemplo, voltamos aqui ao tom de dó, tá? Mesmo esqueminha dos outros. Tônica, passando de terça menor pra terça maior. Vou tocar ele isolado, depois dentro do contexto, e vejo o que eu posso explicar pra vocês, pra clarear um pouco. Tá lá! Mais uma vez. Descansando aqui na quinta de novo, né? Pra dar o efeito que a gente já falou, né? É simples esse exemplo, né, cara? Não tem muita frescura. Aqui na terça menor... Nesse caso, é um bend de meio tom, né? Agora aqui, ó... Aqui na terça, que tá menor, eu nem cheguei na terça maior. Eu não cheguei a dar um bend de meio tom, né? Foi um bend de um quarto de tom de novo. Meio... E um quarto. Ok? Dentro do contexto agora. Ok? Então é isso, gente. Eu espero que esse estudo inicial de Turnaround Licks tenha ajudado vocês. É bastante trabalho, principalmente se você não tem a manha desse tipo de linguagem, mas o estudo tá aí pra você melhorar, né? É um estilo bastante interessante pelas sutilezas e realmente ajuda a gente a melhorar em muito as coisas relacionadas, principalmente a dinâmica, né? E dinâmica é quase tudo, né, na guitarra. Estudem bem devagar, entendam cada nota que tá sendo tocada, valorizem cada nota. Vocês devem ter reparado que eu nem usei Drive ou Distortion, a guitarra tá limpa, né? Pra que desse pra sentir bem o que acontece com cada nota. Próxima coisa, depois que você estiver dominando legal, trocar de tom, fazer em toda extensão do braço, pra vocês enxergarem realmente... Porque às vezes você tá fazendo um negócio que é aberto e você faz um cálculo dessa nota que vai dar um slide até aqui. Se você toca a mesma coisa aqui, você pode se empolgar com o lance de espaço e acabar passando, achando que tem que ir mais longe. Então você se habitua visualmente a qualquer região da guitarra. Administra bem os bands, os vibratos, né? Dar band e vibrato aqui é diferente de dar band e vibrato aqui. Então você se acostuma com isso também. E o último passo é escolher uma música que tenha essa forma, né? Do blues tradicional e aplicar essas ideias todas dentro de uma música, né? Aí você transpõe todas pra um tom só e cada vez que a música terminar, você vai lá e aplica nela. E depois, evidentemente, que em músicas em outras tonalidades, tá bom? Gente, espero que tenha ajudado um pouco, clareado mais um pouco as ideias. Eu vou fazer mais vídeos nesse formato, né? Com algumas ideias e explicando direitinho cada uma pra que você tenha um trabalho legal aí durante a semana até a publicação do próximo vídeo, tá bom? Se curtiu, se inscreve no canal, aproveita e dá uma conferida nos outros muitos vídeos que eu tenho publicados aqui, de aulas, de reviews, de lessons, de turbojams e mais uma cacetada de coisa que eu tenho aqui. Como eu sempre digo, estou sempre matutando pra colocar material novo e trazer novidades pra vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, escreve aqui embaixo pra mim nos comentários. Sempre que eu tenho tempo, eu entro e respondo. Já peço desculpas antecipadamente, pois eu tenho muitas perguntas, tanto aqui quanto nos Facebooks e nas redes sociais de uma forma geral. Então, às vezes eu não dou conta de responder na velocidade que eu gostaria, tá? Mas assim que o tempo dá, eu estou respondendo. Aproveita também e curte a minha página no Facebook, vou deixar todos os endereços aqui na descrição do vídeo e a página da minha banda, KO Project, também no Facebook. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Turbo Guitar!